Fala tropinha, seja bem vindo a mais um vídeo no canal a tropa warriors, a tropa de guerreiros do esporte e no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns lutadores do UFC que estão atualmente ou já fizeram parte e são capoeiristas e você não sabe, então já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aqui se você conhece mais lutadores que fazem ou fizeram parte do UFC e são capoeiristas aí eu vou lançar a parte 2, então deixa bastante like e bastante comentário, vamos para o vídeo Começando com ele, Anderson Silva, lutou no UFC de 2006 até 2020 nessa primeira luta nós vemos Anderson Silva nocauteando Vitor Belfort uma bela ponteira, um excelente golpe da capoeira nesta outra luta aqui, Anderson Silva acerta uma chapa giratória no seu oponente aqui podemos ver ele gingando ele vai fintar uma armada e soltar um martelo olha só fintou soltou o martelo agora confere um pouco dele numa roda de capoeira o que é 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 Agora César Mutante, lutou no UFC de 2012 até 2019, martelo do César Mutante. Agora vejamos a ponteira, uma meia lua de compasso, confere um pouco agora do César Mutante mostrando um pouco do seu jogo de capoeira. César Mutante Elizeu Capoeira entrou no UFC em 2015 e está lá até hoje. Olha o Elizeu Capoeira soltando a meia lua solta, derrubando seu oponente. Vamos ver de outro ângulo. Agora podemos ver ele comemorando a sua vitória, mostrando um pouco da sua capoeira. E agora vamos ver um pouco dele, mostrando seus treinos de capoeira e mostrando também um pouquinho dele na roda de capoeira. Aplausos 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 Marco Ruas, lutou no UFC em 1995, depois lutou em outras organizações e fez uma última luta no UFC em 1999. Marco Ruas, a lenda dos chutes. É, discípulo de Flávio Molina, uma lenda da luta brasileira, também discípulo do mestre Camisa. Agora vamos ver um pouco do Marco Ruas jogando a sua capoeira na roda. Marco Ruas jogando a sua capoeira. Marco Ruas jogando a sua capoeira. Pedro Rizzo, lutou no UFC de 1998 até 2003. Outra lenda dos chutes, discípulo de mestre Camisa e Marco Ruas. Vejam a potência do chute dele. Agora vamos ver um pouco dele nas rodas de capoeira. Marco Ruas jogando a sua capoeira. Amém. 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 Tiago Marreta. Entrou no UFC em 2013 e se mantém lá até hoje. Olha só ele no seu confronto aí. Soltou a meia lua solta, derrubando seu oponente. Agora, soltou um martelo na linha de cintura, um martelo na cabeça. E a derrubou ali, acabando com o oponente. De outro ângulo. Agora também podemos ver o Tiago Marreta tentando aplicar um beija-flor, ou também conhecido como bico de papagaio, no outro lutador. Agora vejamos um pouco do seu jogo de capoeira. Ele demonstrando que seu treinador... E agora vejamos os jogos dele solo aí treinando. Aplausos. 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 Obrigado.